Oi pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês como montar como fazer esse coração, tá? É super fácil, é só você ir pegando todas essas flores e as folhas e colar no coração que foi cortado de madeira, tá? Então para começar, como que foi feito o coração? Esse coração ele é de madeira, deixa eu mostrar aqui embaixo para vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo, tá vendo? É madeira, MDF, pininho, tá? Então a gente pegou um pedaço de madeira de um por um e dentro desse pedaço de madeira de um por um a gente cortou esse coração vazado desse jeito. Aqui ele é fininho, não é grosso não. Deixa eu tentar levantar para vocês, ó. Ele deve ter, deixa eu ver aqui, uns três dedinhos, tá? Então vamos colocar aqui o nome de para vocês, ó, uns três dedinhos, uns três centímetros, tá? Então é isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar o nosso coração no MDF, tá? Dependendo do tamanho, você pode até cortar um papelão duro, mas nesse tamanho aqui que eu fiz de um por um não vai dar certo, tá? Vai ficar muito mole. E aí se você quiser, você pode estar fazendo tamanhos menores, é, do jeito que você preferir, tá bom? E depois que você tiver com o seu coração cortado, o que a gente vai fazer? Vamos fazer todas as flores. Essas flores, ó, as flores que eu fiz foram essas aqui, de franjinha. Essas aqui que são super fáceis de fazer, essa margarida, essa aqui, que é só você cortar, enrolar, e o girassol. Acho que foram só essas flores que eu fiz e tem todas elas, acho que com exceção dessa aqui, que é só, eu só enrolei mesmo, só cortei, enrolei, é de EVA, tá? Mas todas elas tem aqui no canal, eu mostro como fazer o passo a passo, tá bom? Então, antes desse vídeo aqui, se você der uma olhadinha no canal, você vai ver que tem todas elas lá, como fazer. Então, aí você vai ver quantas você vai precisar, ó, no caso eu contei aqui, eu fui, eu não colei direto, tá, gente? Então, eu peguei o meu coração, coloquei em cima da mesa e fui colocando as flores, aí coloquei os girassóis, aí vi, não, é melhor colocar um aqui, outro aqui, aí fui fazendo mais até dar a quantidade que eu achei que ficou legal, aí fui fazendo as azuis e fui colocando, e aí eu fui montando ele, tá? Antes de colar, pra ele chegar nesse, nesse, nesse jeitinho que tá, não vai pegar e vai já começar colando, não. Primeiro você monta todo ele, depois que ele tiver todo montadinho, que você viu que deu certo, daí você começa a colar. E aí mesmo assim, depois que eu comecei a colar ele, ainda ficou faltando mais, eu tive que fazer mais flores, dessas aqui que foi a que eu fiz mais, né, que elas são super fáceis de fazer, essas aqui foram as que eu mais fiz, tá? E aí fui montando com cola quente, só colocando mesmo, né, já tava todos nos lugares e fui só colando. A única coisa que não tem ainda no canal, mostrando como fazer, são essas folhinhas que eu fiz aqui, ó, de papel seda, tá? Mas são super fáceis de fazer, então agora eu vou mostrar pra vocês como fazer essas folhinhas, tá bom? Então, pra fazer a folha, né, que eu coloquei lá no coração, é super fácil. A gente vai precisar do papel, vou usar o papel seda e da tesoura. Eu vou pegar aqui o meu papel seda, ó, ele tem essas duas laterais, tem essa que é menor e tem essa aqui, que eu acho que não vai dar pra ver totalmente ela aqui, ó, mas tem essa que é maior. A gente vai pegar na parte maior e dobrar ela no meio, tá? Vou dobrar ela aqui no meio, assim, ok? Bem certinho, depois eu vou dobrar novamente no meio, ó, vou dobrar mais uma vez no meio. Eu vou fazer meio rápido aqui pra não ficar demorado, mas aí quando você for fazer, você mede bem certinho o papel, tá? Pra ele ficar bem bonitinho mesmo. Ó, aí eu vou dobrar novamente, aí depois que você dobrou novamente, o que você vai fazer? Eu vou dividir ele, você vai ver até o tamanho que você quer, mas eu vou dividir ele aqui em cinco partes, mais ou menos. Ok? Tá vendo? Assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Só que aí aqui você vai medir pra ele sair certinho o mesmo tamanho, senão você pode perder alguma, tá? Eu tô fazendo rapidinho pra mostrar pra vocês, pro vídeo não ficar longo, mas aí você mede bem certinho. Aí vamos fazer, ó, aquele já ficou menor, podia ter ficado maior, ok? Mas como eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês, eu vou deixar assim mesmo, mas mexam bem certinho, pra não perder esse pedaço aqui que eu vou cortar, tá? Ó, e depois que você dividiu ele em cinco partes, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, e depois que a gente vai fazer. Vamos dobrar aqui no meio e aí você vai cortar arredondando ele, tá vendo? Você pode até fazer assim, dobrou aqui no meio e aqui, pra você ver mais ou menos, né, onde que vai ficar o meio dele. Pronto. Dobrei aqui no meio, você vai pegar aqui na parte, ó, aqui é a parte aberta e aqui é a parte fechada, você vai pegar ele até aqui, fazendo como se fosse uma folha mesmo. Não pega bem no meio, vamos supor, aqui é o meio dele, você vai pegar um pouquinho mais em cima, tá? E aí vai arredondar ele até chegar aqui, nessa ponta. Vai pro outro lado, aqui é a parte fechada, do mesmo jeito, vem mais ou menos daqui, ó, arredonda até aqui, ok? Ele vai ficar assim. Daqui que a gente vai fazer, vai dobrar de novo aqui no meio pra esse outro lado e vai fazer a mesma coisa. Ó, você pega aqui, acerta as pontinhas, dobra ele aqui, vem aqui, não vem do meio, você vem um pouquinho mais acima, arredonda e vai até aqui a ponta, né, da nossa folha. Vem pro outro lado, ok? Ó, vem com essa daqui, um pouco além do meio, um pouco do meio pra cima e vem até a ponta da folha, tá? E aí vai ficar assim, ok? No meu caso, quando eu fiz ficou mais grossa, porque eu fiz com mais calma e não tirei aquele pedacinho, tá? Mas aqui dá super certo também, hein? Você vai separar elas, assim, ó, dá até bastante, dependendo do que você for fazer. Ó, uma folha dá bastante, tá? Pronto, aqui tá prontinho, a única coisa que você vai fazer agora é colar no seu trabalho, no nosso caso, o coração, né? E aí como é que eu fiz pra colar lá no coração? Eu fui dando os espaços, colocando as flores, né? E onde era o espaço da folha, eu fazia assim, ó, fechava ela desse jeitinho aqui, ok? Passava a cola quente aqui atrás e ia colando nos espaços que eu queria, desse jeitinho aqui, tá? Eu vim aqui, ó, pegava, fechava ela, assim, tá? Ia colando lá nos espaços que eu queria, ok? Então é isso, super fácil de fazer. Agora vamos continuar lá com o nosso vídeo. Então é isso, gente, olha só, é, fui montando, coloquei, fui colando as folhinhas e as folhinhas, vocês estão vendo, ó, fui intercalando aqui, tá? Aqui, assim, fui dando uma distância entre elas e fui colocando, tanto na parte de dentro como na parte de fora e aí formou o meu coração. No caso, como a gente usou esse coração pra uma festa junina, eu coloquei também aqui um chapéuzinho de palha decorado, tá? Mas se você quiser colocar, você não põe, mas é isso. Eu vou ver se agora no final do vídeo eu coloco pra vocês as fotos que eu tirei com ele, tá? Pra vocês terem uma ideia de como que fica, né? De como que ele ficou com as fotos, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos e até os próximos vídeos.